Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo, estaremos juntos novamente apresentando ZENSE 15, Programa Ecomênico. ZENSE 20, Telecurso Profissionalizante. ZENSE 6, Telecurso 2000. Zete horas, Bom Dia São Paulo. Sete e meia, Bom Dia Brasil. Oito e vinte e cinco, TV Colosso. Meio dia e quarenta, Globo Esporte. Meio dia e cinquenta e cinco, SPTV Primeira Edição. Uma e vinte, Jornal Hoje. Uma e quarenta e cinco, Video Show. Duas e vinte, Vale a Pena Ver de Novo. Despedida de Solteiro. Treze e cinquenta e cinco, Sessão da Tarde. Assassinato nos Estados Unidos. Cinco e vinte e cinco, Malhação. Cinco e cinquenta e cinco, Quem É Você? Seis e quarenta e cinco, SPTV Segunda Edição. Sete horas, Viralada. Oito horas, Jornal Nacional. Oito e trinta e cinco, O Rei do Gado. Nove e trinta e cinco, Você Decide. Dez e quarenta, Intercine. Meia noite e trinta e cinco, Jornal da Globo. Uma e dez, Campeões de Bilheteria. O Rei da Comédia. O Rei da Comédia. A CIDADE NO BRASIL